Como é que é pessoal? Estamos de volta a episódio 38 aqui do nosso Eve Düsseldhampton, Chelsea é o nosso próximo adversário, vamos a Stanford Bridge, no entanto temos novidades em termos das transferências como estávamos a ver, o Nizic está na licença de trabalho, já está a apelar, falhou a primeira licença, já está a apelar, no entanto já nos entrou o Giandofux, já temos aqui um gajo para se triconeis. Mais uma promessa, vamos ver, pode dar, pode não dar, não é caro, 6,250, tendo em conta as nossas finanças, estamos com 113 milhões e 159, 160 no balanço, arredondando, estamos muito bem, neste momento não estamos com mais nenhum alvo, durante a semana o que é que aconteceu? Aconteceu que o Gaston Ramirez tornou cidadão britânico, espetáculo, já não tem que depender de ir à seleção para poder jogar, para obter a renovar a licença, isto é bom, isto é bom, não temos de depender da seleção. O que é que nós temos mais? Está aqui a licença de Nizic, não aconteceu? Ah, temos um tuturamento novo, se não estou em erro, que é o David, o nosso português David está a ser tuturado pelo Fraser Foster, deixa-me só confirmar se temos mais algum tuturamento novo, eu acho que meti mais um novo, o Cedric já estava com o Roldan, já estava, sim senhor, Mané, acho que tinha metido um novo, não meti nada, não meti nada não, está tudo, o Gaston já estava, não já, André Horta, não, foi o Gaston, foi Gaston para o André Horta, exatamente, era isto, meti o André Horta a ser tuturado pelo Gaston, o André Horta está a ficar um jogador do caraças, sempre a subir, sempre a subir, é titularíssimo na nossa equipa, para o jogo 2, vamos então apostar na mesma equipa, que ganhou, vou só fazer aqui uma alteração, meter o Shen Long de apoio para defensivo, porque vamos jogar fora, é um jogo mais complicado, de resto, é a mesma equipa, vamos apresentar aqui uma equipa muito forte, no banco, temos tanta solução para o banco, tanta solução pessoal, uma pessoa nem sabe agora para onde é que há de escolher, mas eu vou apostar no mesmo 11, é, o mesmo 11, ganhamos muito bem ao Leicester, bem, para lá então vou passar aqui para o nosso jogo, vamos lá, vamos lá, oh Tupan, oh Tupan, bem, desculpem lá a minha voz, a minha voz, sempre que, há certas fases do dia que a minha voz fica assim, não sei porquê, mas ela já recupera, ela com, vamos dar aqui 2 ou 3 BRs, está a dizer para não fazer marcação apertado ao quadrado, caralho, mas uma pessoa dá aqui 2 ou 3 BRs e já fica boa, vocês vão ver, quero que continue onde pararam, exatamente, vamos lá, grande equipa, grande assaltante, não acredito, eu acredito na minha equipa, vamos lá equipa, não está, olha o canto, André Horta, bem batido, vai, vai, shhh, golo, eu não vi, eu não vi, eu estava-me a queixar do falhão, espera, tenho que ver isto, o que é que aconteceu, o Shane faz isto, ok, André Horta na insistência, Tiago Maia na tal lado e Josh Stones, a enganar, ei, eu tinha dado o lance como perdido, mas afinal, não estava nada perdido, 1 a 0, grande equipa, grande Southampton, olha o Gaston, olha eles têm o Fossum, eles têm o Fossum, bem Brown, bem Adger, grande Adger, bem Gaston, olha o Shane, grande Shane, faz o 2, faz o 2, cortinas, cortinas a evitar o 2 a 0 aqui para o nosso Southampton, vamos, é no canto, André, bem batido o jogão, mas quase a fazer o 2 a 0, bem, estamos perigosos, é entrada de jogo fantástico da nossa equipa, muito bom, estou contente, espero que a equipa mantenha, isto é perigoso, isto é perigoso, isto é perigoso, e depois o homem manda a bola para a quinta, o homem manda a bola para a quinta, faz tudo bem, e depois deslumbra-se, uma irina ali toda aberta, o homem deslumbrou-se, bem, este quadrado, oh Joe, não pode Joe, não pode, e alcaza bem Billy, vai equipa, vai equipa, não adormece, a equipa não pode adormecer, concentrar equipa, temos que concentrar equipa, estamos a ganhar 1 a 0, já podemos estar feito o 10 a 0, e agora são os que estão a carregar, olha os lançamentos da vagina, Billy, é falta, o Billy agarra a bola e depois, ai Jesus, o Billy levou para nada ali, que eu bem via, o Billy ali levou para nada, malta, o jogo não gosta de nós, 25 minutos, deixa-me ver o que é que o nosso, ah, já retirou o nunca dá marcação apertado ao quadrado, pois o homem, o homem engrena, carago, ele tem aqui, a velocidade a 20, o quadrado, onde é que ele está, quadrado, 17 e 16, nem é assim, muito rápido, olha aí, Bertrande, ai meu Deus, oh Bertrande, podias ter feito melhor, o contra-ataque é para eles agora, e Alcácer, poste, meu Deus, que alívio, que alívio, que alívio, anda Gaston, bem, eu acho que, pessoal, eu vou ter mesmo, tem que tirar estas predefinições todas, apagar, 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 isto agora, eu vou carregar, não dá medida que vou necessitando de contra-ataque, é, vou, vou meter o contra-ataque, só vou ter que ir aqui a, a, a oposição, vou limpar isto, claro, e, e, e é isto, ora lá, contra-ataque, não, vou, 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 vou experimentar abaixar as linhas, ver como é que corre, aí está, Bertrande, calma, Bertrande, calma, equipa, calma, Bertrande, não perde a bola, não perde a bola, meu Deus, que perigo, caraca, a equipa pode não ter feito melhor, bem, João, isso, calma, isto é perigoso, bem, Bertrande, fogo, agora vai ser, agora vamos recuar aqui as linhas, bem, carasso, as minhas vezes, eu já estou a sentir o golo deles, não sei porquê, mas tanta, tanta conice, ****, olha os stones, quadrado, corta, aguenta, aguenta, saltante, asu is que perigo, hai vamos dar aqui as instruções e, o que é que eu vou pedir aqui a equipe, para juntar as linhas, temos que juntar linhas agora, vamos lá, tentar chegar com a vitória ao intervalo, corta, Berzili, contra-ataque, anda Shane, anda Shane, bira ao jogo, vai Jay, vai Jay, Atira, golo, olha o contra-ataque a funcionar Jay Rodrigues 2x0 em Stanford Bridge Grande, grande equipe Jay Rodrigues a bater o cortinas Muito bem, muito bem Muito bem aqui o nosso time Muito bem pessoal, que grande entrada no campeonato É manter a equipe, é manter agora Corta, olha o contra-ataque outra vez Ai, tinha que ter mais calma o Jay Ele tem ordens para ter mais calma O Jay tem ordens para ter mais calma Vamos ter calma equipa, vamos ter calma Estamos compostos na linha Mas o Joe Gomez falhou ali Grande, saco do Billy Grande a Billy Aguenta, corta Isso, vai, vai, contra, contra, contra Ai, se a bola passava para o Gaston Não sei não Ah, bem, bem, bem Quase no intervalo pessoal, quase no intervalo Aí está, intervaleiro Vou dizer à equipa para Manter o nível de desempenho elevado Tem que ser, tem que ser Não podemos agora dar a bebis Marcações apertadas Aí está, está a pedir marcações apertadas ali Apesar de estarmos em contra-ataque Vou manter, vou manter este 11 Estamos a jogar bem Contra-ataque, vamos lá Contra-ataque a funcionar Não quero saber Anda lá, Jay Rodrigues Shane Long Olha, olha Vai Cedric Isto não tem para procurar sobreposições Ele subiu tanto ali O Cedric, não, não tem Não tem Isto agora é até calmo Isto agora é até calmo Eu sei que eles agora vão ter o ascendente Como já é habitual Eu estou recuadíssimo Mas quem sabe A equipa defenda bem E depois aproveitamos os passos Nas costas Ai, se a bola passa ali Bem, Bertrand Isso Anda Vai Shane Ai, ainda me ajuda Vai, vai Tiago Calma, Tiago Calma, Tiago Calma, Tiaguinho Olha o Paco Perigoso Paco Vem Vem, equipa Controla Controla O tempo está a estar a passar Eu detesto o jogo Quando somos nós que precisamos de marcar O tempo passa a correr São eles que precisam de marcar O tempo mastiga O tempo mastiga É só lances Anda, segura Vira o jogo Caraca, era bem Era bem virado Bem Cédric Bem Cédric Bem posicionado Calma, Cédric Vem Gaston André Calma, André Grande abertura Vai Gaston Ainda Gaston Ainda Gaston Olha o 3 Só ver aqui uma coisa Eu estou com um passo direto Eu estou aqui com um passo direto No contra-ataque E se em vez de ter passo direto Ter passo misto Ou passo curto Não, vou meter passo misto É, vou meter passo misto O passo misto não é mau Porque às vezes eu sinto que a equipa Tenta Tenta fazer muito passo vertical Eu não Às vezes é O mais importante até é guardar a bola O Adger já está ali com o Marlinho É Primeira alteração Vamos tirar o Adger Que está a fazer grande a jogo Vamos meter quem? Vou meter o Classy Vou meter o Classy Eu sei que é um construtor de jogo avançado Não interessa pessoal É respeitar O homem vai fazer o papel dele Eu estou confiante que o homem vai fazer o papel dele Vamos aqui à oposição Aplicar o conselho Nunca fazer marcação apertada ao William Diz ali o nosso adjunto Eu acredito que aquilo vai mudar depois 3 a 0 Grande resultado Aí está Billy Brown Bem O azar está tudo comido Calma, calma, calma Calma equipa Calma equipa Calma equipa Isso Calma Manter a calma Manter a Compostations Azar Ei Mesmo todo fudido o azar conseguiu marcar Foda-se Mesmo todo fudido o homem conseguiu marcar Vamos voltar ao passo direto como tínhamos Estou a ver Estávamos com o passo direto Os gajos não marcavam Tirei o passo direto Os gajos marcaram A culpa é do passo direto Não é da defesa É do passo direto Estava o Cedric ali a meter o homem em jogo Ai Cedric, Cedric Bem Vamos fazer mais uma alteração Vai sair André Horta É Vamos tirar o André Horta Meter o Sadio Mané O Mané O Mané vai ali Para a extrema O Mané avançado interior Para quem não sabia Aqui atualmente E o Gaston Vai como Com este outro jogo É Vai manter Quem é que vamos meter no canto da direita Desta vez Direita O Clássio É só trocar o Clássio Pronto Tinha o André Horta Nem precisamos Olha já está Nem precisamos É isto mesmo Vai Sá de Mané Anda lá Mané Eu acredito Velocidade ali na linha Eu acredito Vamos lá equipa Vou dar aqui a palestra Temos que manter este resultado Juntar linhas Vamos juntar linhas E está 24 arremates para o Chelsea Também ele já disse Eu estou Eu estou Eu estou Reduzido ao último reduto Bem Só para o Choriço Vai sair Gaston Ramirez Vai entrar Overling Nem me vou Nem vale a pena Estar a trocar o canto Vamos no Choriço Bem Vai entrar o Overling Ele nem vai chegar a entrar Eu já estou a ver o filme O homem não vai chegar a entrar Tiago Maia Aí está Shane Long Ainda Shane Ainda Shane Segurar a bolinha Bem Eu podia até meter a instrução De queimar a tempo Mas não vale a pena Não vale a pena Cartão amarelo Vai acabar Aí está Não Ainda fez a alteração Afinal Entrou o Overling Não Não é ele Ia ser o gajo do Ramirez A marcar o livre E acabou E acabou E acabou E acabou pessoal Grande vitória em Stanford Bridge Grande vitória em Stanford Bridge Bem Que arranque de campeonato Aqui é do Southampton Que grande vitória em Stanford Bridge Ainda vou pensar em limar Um pouco mais o contra-ataque Não desgosto de ver o contra-ataque É óbvio que os gajos vão ter um ascendente É óbvio que os gajos vão atacar Porque é esse o intuito do meu contra-ataque É recuar as linhas ao máximo E depois aproveitar os passos Que eles deixam nas costas E daí talvez Seja muito relevante ter o passo direto Que é para rasgar E o aliviar a bola pelos flancos O aliviar a bola pelos flancos É mais numa de aproveitar também os passos Eu ainda não sei se vou manter o aliviar a bola pelos flancos Não sei até que ponto É que é muito vantajoso ter o aliviar a bola pelos flancos Podem sempre deixar o feedback Claro pessoal Estou sempre aberto ao feedback Antes de mais eu vou só meter aqui A treinar a tática de ataque direto Eu tenho ali o jogador-alvo Ainda não mostrei ninguém o que é que é o jogador-alvo Eu vou mostrar agora o que é que é o jogador-alvo É quando jogamos com o jogador-alvo Bombear a bola para a área Antecipar cruzamentos Basicamente é uma outra vertente de ataque Que é bombear bolas para a área Isto também pode ser bom Quando é para dar o tudo por tudo Isto não é mau Para dar o tudo por tudo Só que às vezes eu dar o tudo por tudo Bombear bolas para a área Não dá resultado nenhum O contra-ataque É que é o que nós queremos O aliviar a bola para os flancos O levar a bola até a área Para mim é importante Porque eu não quero que os jogadores chutem Eu quero que os jogadores contra-ataquem Mas contra-ataquem de forma eficaz Como fez ali o J. Rodrigues Fizemos o 10 a 0 Um contra-ataque eficaz O aliviar De forma a chegar aos seus avançados Exatamente O aliviar a bola pelos flancos é bom Para aproveitar Jogamos curtinho Se não pressionamos Evitar carrinhos Eu não sei se ainda vou ter de evitar carrinhos ou não Ainda vou ver É Mas o contra-ataque ainda pode ser Bastante trabalhado Isto está competente Como é óbvio É Mas eu vou Já temos a nossa tática principal treinada Que é o mais importante Eu vou continuar nos treinos aqui Com Com os treinos normais É Para a equipa evoluir É E esperemos agora é que continua A ser o campeonato O azar de caralho Memo fodido Olha Lesionou-se Memo fodido Não marcou um golo O homem lesionado Marca golos Bem pessoal Próximo jogo Vamos jogar com o que te fode Com o Watford Vamos recebê-los Neste caso E vamos tentar A terceira vitória Consecutiva Nesta primeira época Nesta terceira época Digo E aqui não É a quinta vitória consecutiva Porque nós ganhámos As últimas duas jornadas Do campeonato Ou seja Seria uma quinta vitória consecutiva Acho que era algo inédito Aqui no nosso sotaque Então pessoal Bem Nós já voltámos Estou então de volta pessoal Já estamos no dia do jogo Com o Watford Pessoal Temos novidades Temos novidades Ah pois é Aqui no nosso grande mercado Novidadesinhas Estou aqui a ver estas transferências Eram dois putos Que eu estava a ponderar trazer 3 e 300 3 e 200 Como podem ver Mas eu decidi Não Muitas dúvidas Muitas dúvidas Pairam sobre estes putos Por falarem em dúvidas pessoal Eu talvez tenha explicado De forma Errada Ou seja Não foi de propósito Depois eu estive a analisar relatórios E já percebi Em concreto Como é que os relatórios funcionam Pessoal Em termos dos verdes Dos verdes em claro Ou seja Quando aparece este verde Carregadinho Quer dizer que o atributo Do jogador É de 15 para cima Ou seja Quando vamos ver aqui Um relatório de O Fuchs Por exemplo O Jean de Fuchs Muito determinada E mostra sinais de caráter Determinação a 14 Se for a ver Um jogador De determinação a 12 Eu acho que tenho para aqui um Não Este tem 14 Eu acho que tenho para aqui Um de determinação Um pouco mais baixa Vamos procurar aqui O Tiago Maia não tem O Tiago Maia agora é cheio de energia É lá Grande Tiago Cheio de energia Ó Tiago Não tem ninguém De determinação a 12 Tem determinação a 12 Isto está Isto está Isto está Como podem ver Olha Não De determinação a 12 Aparece amarelo LOL Então é 13-14 Então pessoal De determinação a 15 Eu vou-vos mostrar vários exemplos O Pirocas por exemplo Estão a ver Já aparece a verde Ou seja Tudo que seja de 15 para cima Já sabemos que é verde 13-14 Ou seja Sabemos então que ele é executante consistente Consistência 13-14 Sabemos O não gosta de grandes jogos Deverá andar pelo 10 11-12 Ou até o 9 Não sei Abaixo disso Como viram ali naquele relatório deste aqui Não é muito determinado Vermelho E tem determinação a 6 É uma boa forma Até de descobrirmos mais ou menos O range dos atributos Foi uma boa forma Não sei porque agora a minha equipa é considerada como determinada E não profissional Mas ajudou-me Ajudou-me ainda a analisar melhor Aqui os nossos relatórios O outro é o Xavier Brown 3-12 Um extremo também Mas neste caso direito Decidi não trazer Mas temos 3 diferenças novas Nomeadamente O Nisic Ele teve a licença de trabalho Decidi aceitar Decidi ensinar por ele Ele estava a fazer grande época no Porto Ele arrancou muito bem o campeonato pelo Porto Em 3 jogos fez um gol e duas assistências 7-70 Uma boa média Muito bom Moreto Kassamá Decidi trazê-lo 12 milhões também Foi uma oportunidade Determinação a 3 Estão a ver É profissional Determinação a 3 Aparece o verde Coisito O verde Coisito É uma coisa O outro é bastante profissional O que é bom Claro É sempre muito bom Ter um jogador profissional Não vi como é que estava a forma do Kassamá Estava no Porto B Não estava tão boa Não estava tão boa Mas é pá Para mim é aposta E Rui Pedro 15 milhões Eu decidi também trazer o Rui Pedro Por 15 milhoezinhos E antes de o contratar Eu fiquei a pensar Será que vale a pena os 15 milhões Mas depois olhei para o arranque dele da época 3 jogos 3 golos 1 melhor em campo 7-90 Vou apostar no Rui Pedro Vou apostar nele É determinado Estou a ver Terminação a 15 E aparece a verde Mas eu quero ter sempre os jogadores Mais virados para o profissional Olha aqui a terminação O gajo está a subir outra vez Estão a ver ao vermelho Terminação Ainda não deve dar para tuturar Eu tenho agora mais putos Do que jogadores para tuturar O que é mais engraçado Vai ser mesmo complicado Só estou mesmo a manter Jogadores ideais Para fazer estruturamento Pessoal E acredito Acredito que vai correr bem Vamos apostar Então Como disse agora Temos uma equipa bastante determinada Mas eu quero continuar a apostar No profissionalismo E também na ambição A apostar nesses 3 treitos Profissionalismo, ambição e determinação Exatamente É pá Agora deu-me aqui uma branca Vamos então avançar para o nosso jogo Traceira jornada com o Watford Vou apostar nos mesmos convocados Bem, se está a sair bem É continuar a apostar Rui Pedro Será que convoca o Rui? Será? Em detrimento do Oberlin Eu vou convidar Vou convidar Não, vou convocar o Rui Pedro Rui Pedro em detrimento do Oberlin O Oberlin Está paradote Ele ainda está a ser tuturado Pelo DJ Vamos ver como é que corre Vamos apostar no Rui Pedro Eu não sei como é que é o profissionalismo Do Rui Pedro Não me deixa ver Precisamos de ter uma equipa Novamente profissional Temos por curiosidade Uma equipa determinada Mas eu acredito Que o Rui Pedro Tenha uma determinação decente Acredito sim Vamos então arrancar Olha o número do Rui Pedro O Rui Pedro é o número 20 Quem dá número para o Rui Pedro? Bora lá Bora lá pessoal Será que conseguimos aqui A terceira vitória no campeonato E a quinta consecutiva? Era muito bom Aplicar aqui o conselho Vamos lá E continuem onde pararam Bem Aquela vitória com o Chelsea fora Soube mesmo bem Soube mesmo bem Shane Longa E está A arrancar logo Bem Isto agora O Amorabate Cuidado Anda corta Anda Gaston Bem jogado Isso Bem Vai Shane Anda Shane Não sei se não é falta Bem Ah Vamos voltar ao Shane A apoiar Pois é Esqueci-me de meter o Shane De apoio Estamos a jogar em casa Uma equipa Teoricamente do nosso nível É Eu quero é que ele pressione Mais à frente O Shane Long Grande corte do Bertrand Vamos para a frente Vamos para a frente Equipa Bem Anda Shane Isso Isso Marca Ai Que perigoso Que perigoso Vamos lá Vamos lá Cedric Gastona Grande jogada Cruzamento André Horta Jesus Ainda mexe Calma Tiago Ihhh Ainda mexe Tiago Ihhh Ainda mexe Bertrand Shane Para cima Meu Deus Meu Deus Equipa Que entrada outra vez Vamos lá Equipa Continuar Continuar Isto está a dizer Que o golo está perto E é continuar É continuar Billy Brown Está-se a afirmar O puto na baliza Está-se a afirmar Sim senhor Parece que o Foster Vai morrer aqui Eu não acho o Foster Um mau guarda-redes Não o acho Epá Mas a época passada Comprometeu muito Epá Foi muita frangalhada Muita frangalhada Vamos lá Equipa Vamos lá Equipa 20 minutos de jogo Está na hora do golinho Não está Deixa-me olhar para o relógio Não tenho Eu não tenho relógio Mas vamos olhar para o relógio Na mesma Vamos lá Equipa Vamos lá Equipa 25 Eu vou pedir à equipa Para mostrar a garra Vamos lá Mostrei a garra aqui Do Shotopan Vamos lá Equipa Fora de jogo ali Do Gastonas Fora de jogo Do Jay Eu pedi para mostrarem Estantes devem ter mostrado As garras E as garras São tão compridas São tão compridas que ficam Fora de jogo Ui Ui Que isto é perigoso O Bertrand Falhão Jesus Que falhanço do Bertrand Ali Bem Bertrand Tiago Maia Anda Jay Acredita Jay Acredita Podia ter acreditado Ali E agora Gol deles Agora é Epá Vamos lá Equipa Vamos lá Equipa Eles não jogam nada Eles não jogam nada Equipa Bem Que injustiça Que já se revela Aqui no marcador Outra vez pelo lado Do Bertrand Apá Eu sinto que o Bertrand Defensivamente Podia ser melhor Ele tem quanto Desarmo cortes 14 Como é que um jogador Com cortes a 14 É sim tão mau Ele é mau De forma aérea O Bertrand É É mau É mau Intervalo Vamos ter que entrar Nesta segunda parte Mais para a frente Pessoal Vamos Vamos Soltar-me tanto Para de injustamento Como se viu ali Nos comentários Vamos entrar Para a segunda parte Carregar Ataque-posse Oposição Aplicar-conselho E voltar aqui A palestra É Vamos lá Equipa Vamos lá Equipa Vamos lá Equipa Segunda parte Quero ver mais Mentalidade atacante Vamos lá Equipa Eu acredito em vocês Aí está Aí está Aí está Ganha a bolinha Ganha a bolinha Não custa nada Ganha a bolinha Vamos lá Estamos totalmente Para a frente E a bola Passa Pronto Eu estou a explorar Bem o lado Do Bertrand O gajo está A tomar Ó Bertrand Foda-se a sério Isto Bertrand Eu estou a ver Que vou ter que apostar Com o Matthew Target Anda O que é isto O Jay Que é isto A equipa Agora está Está a ficar parva Bem Vamos tirar o Xenlong Pessoal Vou ter mesmo Para fazer já a estreia Vai entrar o Rui Pedro Vamos lá Ruizinho Vamos lá Ruizinho Na tua estreia Faz o golenho Faz o golenho Rui Eu acredito no Rui Eu acredito no Grande Rui Pessoal Vamos lá Equipa 60 minutos Aí está Canto do Gaston Tiago Maia Ainda mexe Rui Pedro Rui Pedro Na estreia Aí está o homem Aí está o homem Entrada de Jajão Ali do Rui Pedro Bem Mas o que é isto Está cá aí Salvador Neste caso Está cá aí Rui Pedro Rui Pedro Na estreia Já balança a rede Aqui no Shotupan Vamos lá Mexer Quero mais Anda Rui Vizinho Bertrand Entra o Rui Pedro Abana tudo Abana tudo Anda Adger Calma Isso Vamos Esta mentalidade Este ataque de posse Um espetáculo Vamos J Bertrand André Rodrigues Adger Rui Pedro Ui não sei não André J Anda J Jesus Ai meu Deus Que eles agora estão A levar com uma carga ofensiva Que até me dá tosse Vamos equipa Continuar Continuar Não custa nada Eles não jogam nadinha Eles não jogam nadinha O que é que eu vou dizer à equipa Vamos lá Eu não gosto muito do avançar Concentrar Vou pedir à equipa concentrar Focar-nos no nosso objetivo Que é vitória Está Para André André joga com o Thiago Estamos completamente balanceados Vai André Ainda mexe Vai Jay Ainda mexe Meu Deus Que massacre Vai Thiagoinho Joga com o Bertrand Mete na xixa Cantou Xó 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 Tupan Anda Adger Ainda vai Jay Caraca Comprida Anda André Cantou Xó 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 Tupan Ale Vamos 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 Equipa Aí está Coben Adger Bem Bem Calma Calma Cédric Jesus Bem Vamos fazer aqui Mais umas alterações Bem Vamos aqui Tirar Jay Rodrigues Meter Duel 1 Grande Duel 1 E o último refresco Será Gaston Ramirez Pelo Sadio Mané Vamos lá Meter aqui Um Sadio Mané Que eu quero ver Se o homem explode Também Nos marcadores As balas paradas Quem é que é para a esquerda É o Bertrand Vai para lá O Bertrand Troca o Bertrand Pelo modo Pronto Fica assim Fica o Sadio Mané Trás Vamos lá Equipa Vamos lá Equipa Vamos lá O Sadio Mané Está a dizer Que faltou Credibilidade Com licença Credibilidade Pulação Vamos lá Equipa Bem Vamos aqui Carregar Ataque direto Sobrecarregar Arriscar mais Tem que ser Tem que ser Bora equipa Bora equipa Vamos lá Olha Jesus O que é que isto vai dar O que é que isto vai dar Estamos a arriscar tudo Não queria perder É não queria perder Aqui os 3 pontos Isto vai ser perigoso Vem Anda Billy Vamos Billy Vamos Billy Mete 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 Vamos Vamos Xó 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 Tupá Bem Rui Pedro Duel 1 Dupá André André Joga com o Sadio Oh Sadio O Sadio O Sadio O Sadio Não faz isso Comigo O Sadio Isto vai ser perigoso Para eles Bem Tiago Não é nada Só um árbitro O que é isto Está a quebrar o ímpeto da equipa Bem eu agora não vou arriscar tudo Eu agora vou meter o base Não posso arriscar tudo agora Pessoal Agora vai ter que ser aqui o base O Adjo Já é alguma coisa aqui não Ai agora não dá para arriscar tudo Vamos aqui aplicar o conselho da equipa Pá Que roubalheira Como é que Como é que ele me expulsa O Thiago Maia ali Que injustiça Bem O Watford Levou o chão Frinadella do futebol E aguentaram o empate Meu Deus Eu acredito que o homem do jogo Tivemos pouca sorte Eu não vou ser duro Tivemos pouca sorte O Sadio Mané É que está É que está Estou-me a passar com o gajo O gajo também está no caminho Para ir embora O homem do jogo Jacques Boutland 9.1 Ah puta que pariu Vai começar O show dos guarda-redes 9.1 O guarda-redes do que te fode Fudeu mesmo Homem Fudeu mesmo Bem pessoal Olha vamos ter aqui um jogo de tacinha O Yeovil Ainda não sabia com quem é que eu ia jogar Nem tinha visto Sabia ou sorteio Que era entre uma e outra Vamos jogar contra o Yeovil Eu sou capaz de fazer este jogo off camera Já vou fazer este jogo off camera Pessoal É um jogo que vou É pá Vou aproveitar Para meter Carninha nova no assador De estar muita jovem Estamos muita jovem agora ali Para rodar pessoal Rui Pedro Estreia-se no Shotopan Com um golinho Não podia querer melhor estreia Aqui o puto Um jogo Um golo Que é a grande estreia Tiago Maia Suspenso Vou fazer só uma repreensão Eu acho Uma repreensão Não é uma suspensão Uma repreensão Mas eu acho Aquela 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 expulsão Ridícula Aquilo é ridículo O que aconteceu ali Tiago Maia Deixa-me só ver aqui o relatório Eu queria que me metesse outra vez O profissionalismo E não a determinação Mas nós temos uma equipa Tão determinada também Temos tudo Profissional e determinada Neste momento Bem pessoal Espero não tenham gostado do episódio Estou-me engasgado Agora para acabar o episódio Graças Espero não tenham gostado do episódio Pessoal Bem Que término de episódio Bem Estamos Fizemos Este empate Não desmoraliza a equipa Grande arranque da época Continuámos no encalço A equipa demonstrou A equipa demonstrou Sem se eu pôr Ali ao Watford Pessoal Mais uma vez Espero não terem gostado Portem-se bem E fui